O Brasil sofre com os preços dos combustíveis. Alguns falam de culpa da empresa, pois ela é uma ESA, outros que a culpa disso é do governo, pois é uma empresa de capital misto. Há quem diga que é para mudar a política de preços, outras que isso é subsídio. Então, aqui, neste episódio, você vai conhecer a relação entre o governo, Petrobras e acionistas, e, consequentemente, saber quem manda na Petrobras. A Petrobras foi criada em 1953, durante o governo Vargas, como uma estatal, ou seja, 100% do Estado. Isso foi mudando, e durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ocorre venda de um grande volume de ações da empresa. Porém, o acionista majoritário ainda é o Brasil, que detém 50,3% das ações da companhia. Isso significa que o Brasil, logo o governo, que tem o poder de indicar a maior parte dos conselheiros, que, por sua vez, escolhem o presidente da Petrobras e sete diretores executivos da companhia. Mas, nesta última semana, Bolsonaro e o presidente da Câmara, bem ensaiadinhos, começaram a reclamar da empresa que precisa investigar o que está acontecendo e que era uma traição ao povo brasileiro. O que, certamente, deixou muitas pessoas que ainda acreditam no presidente um pouco confusas. Afinal, o governo manda ou não manda na Petrobras? E, pelo que parece, a grande mídia também não está muito interessada em explicar realmente como funciona, e por isso estamos aqui. Primeiro, a Petrobras não é uma estatal pura, ou seja, o governo não pode fazer exatamente tudo o que quer, na hora que quer. Por ser uma capital mista, com ações na Bolsa, existem regras e obrigações a serem seguidas para garantir direitos dos acionistas. É por isso que, quando Bolsonaro escolhe um presidente para a companhia, como faz agora, indicando o Caio Mário Paes de Andrade, que já vai ser o terceiro presidente da Petrobras só durante a gestão Bolsonaro, ele precisa aguardar as análises sobre este indicado e é preciso ser aprovado pelo Conselho. Conselho esse, que, como já falamos, tem a maioria escolhida pelo governo, ou seja, dificilmente não seria aprovado. Outro ponto que Bolsonaro, através de suas indicações, poderia ajustar também é a política de preços. Ou seja, ele não pode, na canetada, definir qual o valor do combustível, mas pode determinar uma política que fosse mais favorável ao povo e que talvez rendesse menos lucros aos acionistas. Só neste primeiro trimestre de 2022, a Petrobras distribuiu 24 bilhões em lucros para estes acionistas. E esses lucros são tão altos, não ocorrem porque a empresa é malvada ou traidora. Isso ocorre porque o governo Temer, em 2016, definiu e o governo Bolsonaro manteve a política de paridade de preços internacionais, que beneficia exatamente os acionistas, pois é cobrado aqui dentro o preço internacional, logo impactado pelo valor comercializado do barril de petróleo e também do dólar, que desde que o governo Bolsonaro chegou, sempre ficou acima de R$4,00 e agora está acima de R$5,00. Esta política que faz com que em 12 meses estivéssemos altas de 53% no óleo, 32% no gás e 31% na gasolina. Uma outra política de preços seria possível, inclusive foi adotada até 2016. A anterior, usada nos governos Lula e Dilma, era baseada no custo de produção. Desta forma, a empresa lucraria ainda com a operação, os acionistas também com um valor mais reduzido. Porém, o preço do gás e dos combustíveis também estariam bem mais baixos. Uma alteração dessas seria perfeitamente legal, pois como já disse, já foi adotada no passado e por mais que a Petrobras seja uma SA com ações na Bolsa, ainda é uma empresa em que o Estado é o principal controlador. Portanto, culpar a Petrobras pelos preços, especialmente deixando para fazer isso somente 4 meses antes das eleições e não ao longo de todo o mandato, é apenas uma cortina de fumaça para incompetência ou a falta de vontade mesmo de realmente fazer alguma coisa para controlar esses preços abusivos. E é curioso como toda hora tem um vilão novo. Até meses atrás, Bolsonaro falava que os responsáveis eram os estados com o ICMS, agora é a Petrobras. E chega a ser irônico que os mesmos que atribuem a corrupção na Petrobras ao governo anterior são os que hoje dizem que o governo não tem interferência política na empresa. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!